Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 67 processos da pauta nº 161 na terça-feira, 26 de outubro. Também participaram da sessão remota os Conselheiros Sérgio Cadozo e Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias e balancetes. Compuseram a pauta processos das cidades de Caiapônia, Acreúna, Cesarina e Nassolândia, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Assembleia